Salve, vamos ao nosso canal, meu nome é Andrei, para mais um grande vídeo, 24ª rodada em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras, jogaço de bola, o Grêmio tem que encostar no Palmeiras pela vice-liderança e o Palmeiras tenta diminuir a vantagem do Botafogo, então vamos acompanhar esse grande jogo, o Grêmio é muito forte dentro da Arena do Grêmio e o Palmeiras também é forte como visitante, então vamos acompanhar redes sociais passando aqui do lado. É o grande teste com o Palmeiras, vamos ver se o Palmeiras está tudo isso, agora é o grande teste contra o Grêmio. Vamos, vamos que vamos ver aí, e o canal do Andrei, o Leliz, o link que está na descrição, então vamos acompanhar esse grande jogo, se inscrevam no canal, dê like, participem para ajudar o Grêmio e o Grêmio e o Palmeiras, valendo 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro, valeu, tamo junto e bora com esse grande jogo. Nossa, golaço! V Rauliz, vamos! Luizito! Tence, tence! Pegou um teste de verdade, gola, cima, tabelinho, toma! Rapaz, gelou, passou perto. Nossa, defesa, mano Que defesa do Grêmio, mano Putz, cingarinha, mano Nossa, em cima, mano Olha isso, mano Salve, salve, rapaziada Fim de primeiro tempo na areia do Grêmio Grêmio 1, Palmeiras 0 E olha, os 10 primeiros minutos O Grêmio começou melhor que o Palmeiras Teve o gol do Luizito Soares Que abriu a cara aí pro Grêmio Mas depois o Palmeiras Teve o controle do jogo, né Começou aí a subir e ter mais presença ofensiva Teve uma chance claríssima Com o Veiga, né Que o grande fez uma baita defesa E o Palmeiras começou a crescer no jogo, né Muito pela questão aí da subida Do Marcos Rocha e também do Piqueires Em ambos os lados E aí a movimentação do meio campo, né Gabriel Menino, Rafael Veiga O time começou a ter mais presença ofensiva Encostar mais com o Henrique E o Palmeiras teve oportunidades, né Então se inscreva no canal, The Lights Participe, ajude a irmã da Estricolor Esse foi o primeiro tempo Desculpa, primeiro tempo aí De Grêmio 1, Palmeiras 0 E bora pro segundo tempo Valeu, pessoal Bora, mano Soares também, ele é muito, né, mano Muito baixo Ah, brincadeira fazer mal desses Vini Olha Ah, o Grêmio nem se faz a segunda, hein, mano O Juiz deu falta no Bruno Vini Bom, ele já está rondando a área Está bem bom Um mosquito Um cocô Só ronda a bosta e não faz nada Fogando com raça, com vontade, sangrando O Grêmio, meu Deus Um problema A merda não finaliza no gol E que merda do Palmeiras Na direção do Everton A cabeça do Real Quase o Everton faz gol de cabeça, mano Ele cabeceou na nossa Puta, velho Salve, salve, rapaziada Fim de jogo na Arena Grêmio Grêmio 1 Palmeiras 0 Uma correção Falei que o gol foi do Luiz Ito Soares Mas foi do João Pedro, né Depois uma tabelinha ali Entre João Pedro e Luiz Ito Soares Na análise do primeiro tempo Mas o gol foi do João Pedro Esse gol Que deu a vitória pro Grêmio O segundo tempo muito truncado, né O Palmeiras tentou Martelou Rondou a área do Grêmio Mas criou muito pouco Teve uma bola no travessão ali Nos últimos segundos, né De partido O Grêmio tentou puxar alguns contra-ataques Mas não finalizou Um jogo muito truncado Onde o Palmeiras ficou mais com a bola Mas teve muita dificuldade de finalizar, né O Abel Ferreira aí colocou Luiz Henrique Colocou os jogadores ali Pra tentar alguma coisa Aprofundar e furar o bloqueio defensivo do Grêmio Mas o Grêmio se defendeu bem Segurou o jogo E conseguiu aí a vitória, né Então acho que foi uma vitória importante do Grêmio, né Ficar um ponto só do Palmeiras Encosta na vice-liderança O Palmeiras deixa Deixou, né De encostar com o Botafogo Pela liderança do campeonato Tentar ainda buscar o Botafogo E o Botafogo ainda joga com o Corinthians amanhã Então o Palmeiras deixou Perdeu essa oportunidade E o Grêmio Defensivamente fez um bom jogo, né Já que tá entre as 10 piores defesas do campeonato Conseguiu aí não sofrer gol Mas o Palmeiras é aquilo, né Tem a bola É melhor que o adversário Mas falta ter profundidade E pra mim aí Foi uma fatalidade do Palmeiras hoje Ofensivamente O Palmeiras teve a bola Mas pouco finalizou Pra mim aí o melhor da partida é o João Pedro, né Fez o gol decisivo pro Grêmio Desarou, chegou bem na frente Um lateral aí que vem se destacando Revelado no Palmeiras, né Jogou muita bola hoje E pelo lado do Palmeiras o Veiga, né O Veiga mesmo não tão nos seus melhores dias Mas é um cara que sempre aparece Busca o jogo E tentou alguma coisa pelo lado do Palmeiras Foi o único que tentou algo a mais E o Entre que também fez um bom jogo Se movimentou Criou oportunidades Teve finalizações também Os dois pra mim melhores do Palmeiras aí E pra mim o melhor em campo Na totalidade O João Pedro Ator do gol, né E por enhancement O Senhor Asas Belab www.acad Hot foam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto